Manhã de segunda-feira, a equipe da TV Web Guarani está aqui no comando da Guarda Municipal, hoje aqui, o subcomandante Jorge Luiz, ele que relata pra gente as principais ocorrências do último final de semana, bem como também o projeto Ronda Escolar, que é uma inovação que irá dar uma sensação de segurança a todos os estudantes aqui da Rede Ensino Municipal, Jorge. Eu acho que é importante salientar e relatar projetos dessa natureza. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Web Guarani. Esse projeto, Chico Neto, ele se iniciou agora sexta-feira, um projeto muito interessante, que é a palestra sobre drogas, sobre outros temas, temas até polêmicos, mas da juventude atual, e principalmente sobre drogas, que é o que está nas escolas, que está nas esquinas, que está em todo lugar, nas praças, e a prevenção é a chave para evitar que os jovens da cidade de Pacajus e região, que acompanham, possam evitar e não entrar nesse meio que é a droga tão perversa. Sem sobre dúvida, é importante esse projeto, porque tende a lidar com o adolescente que tem aquele leio do engano e que a droga leva a alguma coisa. Não. A droga leva a dois caminhos. A cadeia ou a morte, né, Jorge? Com certeza, com certeza. E vendo isso, o nosso secretário, junto com o comandante e a equipe toda aqui da Guarda Municipal, elaboramos esse projeto, que é em parceria com a Secretaria de Educação, porque vai ser de antemão nas escolas, né, vai ser palestras nas escolas públicas, e até privada mesmo, a gente está vendo, porque o público é geral. Então, e parceria também com a STDS, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, com a secretária Catunga, né, a doutora Fátima Catunga. Então, é um projeto muito interessante, que foi lançado agora sexta-feira, e a juventude gostou e, desde já, vai pra frente. Vai pra frente porque é um projeto que visa prevenção e combate às drogas. Jorge, eu te pergunto a questão das ocorrências do começo da semana. Foi movimentado o plantão? Com certeza, tivemos aí dois homicídios, né, na cidade, e a Polícia Civil e a Militar estão empenhados em desenrolar, né, desarticular, como é que se diz? Desvendar, né, desvendar o que houve, né. Então, tivemos também no meio da semana duas blitz, né, de saturação, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar e a Autarquia de Trânsito, né, fizemos aí uma saturação com abordagem, com pedidos, né, abordagem na documentação e foi muito bom, muito bom porque a semana em si foi tranquila nesse quesito, né. Mas, o final de semana que foi mais cruel, pode-se dizer assim. Olha, sempre, 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 seja da Polícia Militar, seja da Autarquia Municipal de Trânsito, sempre pede o apoio da Guarda, né. Com certeza, com certeza, né, o GGM, né, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, é pra isso. E sempre tem essa parceria com, sempre tem acontecido, essas blitz itinerantes, e com as forças de segurança do município, né. Com certeza, o nosso secretário, o major e o delegado, eles se empenham muito nesse trabalho. Telefone da Guarda, Jorge? O telefone da Guarda é o 3348-1710, 3348-1710, temos também o 9211-0286, e temos o 9985-2356. Então, Chico Neto, hoje, hoje a Guarda está presente, vai ser contínua essas blitzes que vão acontecer, e se Deus quiser, esse projeto do Ronda Escolar vai ser um sucesso, porque vai mexer com a juventude de Pacajus e região, quem tomar conhecimento, porque a droga, ela é o caos na sociedade de hoje. você vê que assaltos e homicídios que são feitos, geralmente, é por causa da droga, né. Então, um bom dia a todos e obrigado aí pela entrevista. Está aí, é o relato do plantão da Guarda Municipal, nesse último final de semana, e aproveitamos também para relatar esse projeto inovador, que com certeza é o projeto Ronda Escolar, que será sendo desempenhado aqui pelo comando da Guarda Municipal. Foram essas informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.